Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Houve só alguns que ainda estavam ativos. Ora bem, encruzilhadas, decisões, cruzamentos, opções, escolhas, temos vindo a falar nas últimas três semanas sobre isso. O primeiro homem que Deus usou para colocar o povo perante uma situação de escolha, mesmo que não se recordem, está ali projetado, foi Moisés, a escolha ou a encruzilhada em que ele colocou, em que ele disse que o povo estava colocado, declarou, era entre o que aí, recordam-se? O primeiro de todos. Era o bem e o mal, é verdade, mas... Ser e não ser? Obedecer e não obedecer, exatamente. Obediência ou desobediência? E como resultado da obediência, o povo colheria a bênção e o resultado da desobediência seria maldição. Depois, o seguinte, foi o seu sucessor, e logo de seguida Josué, já no final da sua vida, também coloca o povo perante uma escolha, que era entre o que e o que? Recordam-se o que é que ele... Hã? A quem servir, não é servir a Deus? Ou então escolher servir um dos outros deuses, não é? E ele até fala nos deuses da Antiguidade, nos deuses daquela terra que eles tinham acabado por conquistar, e que eram deuses ineficazes, e ele diz que por si já tinha decidido, não é? Que já tinha determinado que ele próprio e a sua casa iriam servir ao Senhor, mas que o povo escolhesse. E Elias, foi na semana passada, vimos também que ele coloca o povo na necessidade de escolher. Recordam-se em que circunstância foi? Exatamente, ele convocou os profetas de Baal, numa das alturas talvez mais negras da história dos reis de Israel, que foi com o rei Acabe, com as esposas de Isabel, havia o culto a Baal muito instituído, e ele entendia e declara que só ele tinha ficado como profeta do Senhor, manda convocar todos os profetas de Baal e o povo, e diz o povo que fosse lá também ao monte, recordam-se o nome do monte? Carmelo. Monte Carmelo. Monte Carmelo. Convoca-os todos lá, e antes de começar depois aquela situação do teste que ele faz, e que nós vimos dos dois holocaustes, em que uns começaram a clamar ao seu Deus, e cortaram-se, e retalharam-se, e nada aconteceu, e depois ele pediu ao Senhor, já depois de terem encharcado o bezerro que ele tinha mandado matar e cortar, tinham encharcado com água, e Deus manda o fogo, antes disso acontecer, ele diz ao povo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando é que vocês vão manter um pé dentro, um pé fora? Um pé na igreja, um pé no mundo, um pé de acordo com o que Deus quer? Até quando é que vocês vão acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo? No fim de contas, ele está a perguntar isto, porque é que vocês vão continuar a conviver com o cochear na vossa vida, com a indecisão, e com, no fim de contas, uma vida que era falsa, louca, sem sentido e sem valor? E, naturalmente, vimos depois, em conclusão, que aquilo que leva Elias a fazer o que fez, a ousadia que ele demonstra, era porque conhecia quem Deus era, tinha um conhecimento pessoal de quem Deus era, e isso estava presente na sua vida e tomava conta das suas decisões. Hoje, aquilo que nós vamos ver é mais um, neste caso, mais um profeta, que será Jeremias, e Jeremias, damos agora mais um salto na história, Jeremias vive durante um dos tempos mais tristes, neste caso, da história de Judá, porque Jeremias vai assistir à queda de Jerusalém, ele vai viver essa queda de Jerusalém. Portanto, vimos antes da entrada na Terra, depois da entrada na Terra, durante o tempo da monarquia, e agora o final da monarquia, de certa forma. Não é final propriamente dito, porque Jesus vem como o Rei Eterno na sequência dessa monarquia, mas, instituída lá na Terra, vai terminar com o momento em que Jeremias vai pregar e vai anunciar a sua mensagem. Aliás, eu penso até que já referi isto aqui, o livro que existe de Lamentações de Jeremias, porque ele tem dois livros, tem Jeremias e Lamentações de Jeremias. E Lamentações de Jeremias é um texto que ele escreve por causa daquilo que ele viveu exatamente durante o cerco de Jerusalém e a queda de Jerusalém, o sofrimento e a dor que esteve à volta de toda essa situação. A Assíria já tinha tomado o Reino do Norte, já tinha tomado Israel e Samaria, restava só agora o Reino do Sul, que era Judá, com a capital de Jerusalém, e esta vai ser tomada pelos Babilónios. Mas, ainda assim, nesta circunstância extrema, difícil, Jeremias também vai colocar o povo perante uma necessidade de escolha. E eu gostava que abrissem as vossas Bíblias, em Jeremias 21, para lermos o versículo 8. Para já, vamos pegar neste versículo do capítulo 21, Jeremias 21, 8. E vamos ver que este profeta também coloca o povo perante a necessidade de tomar uma escolha. Mostra que existia uma encruzilhada, uma decisão que tinham que tomar. 21, 8, de Jeremias diz assim, A este povo dirás, portanto, é Deus a falar com Jeremias, assim diz o Senhor, Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E, de certa forma, podemos pensar, então, em relação à nossa vida, onde é que nós caminhamos, em que caminho é que nós caminhamos, no caminho da vida ou no caminho da morte. Mas esta situação de Jeremias chegar ao povo e dizer, vocês podem escolher um caminho de vida e um caminho de morte, tem alguma diferença em relação às anteriores, às outras três que vimos antes. As outras três que vimos antes, de Moisés, Josué e Elias, digamos que são mais abrangentes. Quer dizer, o povo tinha, digamos, uma outra liberdade de escolha, uma outra circunstância mais, quase que eu diria, mais opcional. Eles estavam com uma maior, estavam numa circunstância que lhes permitia uma escolha, de obediência ou desobediência. E uma conduzia a um destino, a outra conduzia ao outro. Num sentido espiritual, era uma coisa mais... Olha, cada um escolha, é uma situação livre, é uma situação aberta. Vocês podem escolher, decidam o que é que querem. Claro que cada uma das escolhas terá uma consequência, cada uma das opções terá um resultado, mas vocês estão livres para escolher. E nesta circunstância de Jeremias há uma ligeira diferença, porque a situação aqui não é tão livre como isso. Não é uma situação tão, como é que eu ia dizer, tão abrangente, tão espiritual como isso. É uma situação muito concreta, muito real, de vida ou morte reais. Palpáveis mesmo. Era mesmo a própria vida deles que estava em causa. Era mesmo uma circunstância extrema e limite. E eu penso que, se calhar, nós conseguimos perceber um bocadinho melhor isto, quando nós pegamos, neste mesmo capítulo 21 de Jeremias, e lemos a partir do versículo 1. O que é que estava a acontecer nesta circunstância? Vejam a partir do início do capítulo 21. Versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quando o rei Zedquias, que era quem estava a reinar em Jerusalém naquela altura, lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, aqui não é o profeta, era outra pessoa chamada Sofonias, filho de Maceias, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, que era o rei da Babilónia, guerreia contra nós. Então, o rei da Babilónia já tinha chegado até Jerusalém, estava a cercar a cidade de Jerusalém, e Zedquias manda pedir informações, manda pedir que Jeremias perguntasse a Deus, epá, então agora vais-nos socorrer, vais-nos ajudar, como é que vamos sair desta encrenca? Bem pode ser que o Senhor, isto é Zedquias a dizer, nos trate, segundo todas as suas maravilhas, e o faça retirar-se de nós. Zedquias pensa assim, epá, pode ser que calhe, pode ser que a gente não fique neste aperto, pode ser que não nos venha a desgraça, porque o Senhor, como é um Deus de maravilhas, um Deus de milagres, um Deus de coisas extraordinárias, pode ser que ele se compadeça de nós e faça retirar Nabucodonosor, o rei da Babilónia. Então Jeremias lhe disse, assim direis a Zedquias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilónia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas, eu as ajuntarei no meio desta cidade. Normalmente Deus tinha este discurso em relação às armas dos inimigos. Deus dizia, eu vou fazer com que as suas armas se voltem contra eles. Eu vou derrubá-los, eu vou destruí-los, eu vou proteger o meu povo, eu vou proteger a minha cidade. Mas aqui Deus dá uma mensagem exatamente ao contrário. Deus diz, as vossas armas, o que vocês pegarem na vossa mão, eu vou fazer com que isso reverta até contra vocês. Essas vossas armas vão ficar colocadas num monte dentro da cidade, num bocadinho, num espaço interior, sem vocês as usarem sequer. Peligerei, agora reparem, peligerei, lutarei, eu mesmo, o próprio Deus, contra vós outros, com o braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Deus diz assim, não se preocupem com o rei da Babilónia, preocupem-se comigo. Sou eu que vou lutar contra vocês. Sou eu que vou estender a minha mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor, contra vocês. A minha mão vai contra vocês. Portanto, nem sequer pensem que eu vou retirar o rei da Babilónia, ou fazê-lo regressar, ou libertar-vos. Sou eu que estou a batalhar contra vós. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Naturalmente, numa circunstância daquelas onde o cerco era fechado, o cerco à volta da cidade, as cidades eram todas moradas, tinham muros, e quando um exército atacante cercava uma cidade, era para que acontecesse alguma coisa. Ou o pessoal que está lá dentro morresse de fome, porque não entrava mais comida. Muitas vezes, as fontes de água ou eram cortadas, ou eram envenenadas para quem tivesse acesso no interior da cidade à água morrer. As doenças começavam a aparecer, a desgraça aparecia, e das duas uma, ou elas capitulavam, rendiam-se, e abriram a cidade, ou depois, quando o exército invasor entrasse, não tinha oposição nenhuma, porque já estavam tudo mortos. Ferirei os habitantes desta cidade, já li isto o 6. Agora o 7. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedquias, o rei de Judá, e seus servos, e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor. Portanto, quem escapasse, à doença, quem escapasse à espada, e à fome, iria ser entregado, então, ao rei da Babilónia. E esses seriam levados cativos. Na de seus inimigos, e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Ferirei-lhes a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. E agora reparem, é neste contexto, nessa circunstância, de Deus dizer, eu próprio é que vou lutar contra o meu povo. Eu próprio é que vou atingir o meu povo. Que Deus diz, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e da morte, e o caminho da morte. E agora ele diz porquê? Porque mesmo nesta situação extrema, mesmo nesta situação de cair o juízo de Deus sobre o seu povo, ele diz assim, O que ficar na cidade há de morrer à espada, ou há fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus, que são os babilónios, que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despôs. Vai ser uma vida miserável, mas fica vivo. Pois voltei o rosto contra esta cidade, para mal e não para bem, diz o Senhor, ela será entregue nas mãos do rei da Babilónia, e este a queimará. Portanto, a situação em que Jeremias, a circunstância em que Jeremias chega ao povo e diz assim, olha, vocês têm duas escolhas, têm dois caminhos, caminho de vida e caminho de morte, não são tal e qual as situações que a gente viu antes. Antes havia mais aquela coisa da liberdade do povo estar numa circunstância que se sentia livre e como se lhes estivessem a dar um privilégio de escolher. Olha, escolha lá o que vocês querem, obedecer, desobedecer, querem este Deus, querem outros, querem seguir ao Senhor, querem ou não querem. Aqui o povo está entre a espada e a parede, literalmente. É mesmo entre a espada e a parede. Portanto, a única solução para saírem dali com vida é escolherem a forma como Deus diz que eles devem fazer. E Deus diz, vocês têm o caminho da vida e o caminho da morte. Têm duas escolhas. Portanto, até numa situação extrema de castigo, de cair o juízo de Deus sobre o povo, mesmo nessa situação tão literal, ainda assim Deus diz, mas há uma hipótese de vocês saírem daqui com vida. Há uma hipótese de serem resgatados, de a vossa vida não terminar. Se continuarem na cidade, se permanecerem na cidade, vão morrer. Quem não morrer da doença, morre da espada, quem não morrer da espada, morre disto, morre daquilo. Vocês, quem ficar, morre. Querem viver. Saiam e rendam-se ao exército invasor. Rendam-se àquele que eu estou a usar para vos castigar. Isto é uma situação meio complicada, quando a gente pensa assim, mas, então Deus volta-se contra o seu próprio povo? Deus resolve lutar, desplejar, não é? Deus resolve usar a espada, usar a morte, usar a doença, pestilência é a doença, contra o seu próprio povo? A gente pensa assim, ah, isto não pode ser. Somos o povo do Senhor, somos os escolhidos, somos aqueles que somos os tais. Como é que agora o Senhor, o Senhor vai lutar sempre a favor de nós? Mas está aqui um exemplo escarrapachado de Deus a dizer, quando lhe é feito a pergunta, oh Senhor, vais-nos ajudar, vais-nos libertar disto, vais-me mandar o Nauco de Mesor de volta para a sua terra? Ele diz, não, 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 não se preocupe com eu. Precute-se comigo. Eu é que estou a lutar contra vocês. As minhas armas é que estou a levantar contra vocês. O meu castigo é que está a cair contra vocês. Mas ainda assim, ainda assim, há uma resta de escolha que vocês podem ter. Ainda assim, com a minha ação contra vocês, vocês podem ter uma escolha entre vida e morte. Um caminho de vida ou um caminho de morte. Diz aqui que a vida seria como um despojo. Portanto, seria se calhar uma vida desgraçada, humilhante, como escravo, mas ainda assim, melhor do que morrer. Agora, a gente pensa, mas porquê? Mas porquê que chegou a este ponto de Deus querer isto para o seu povo? Ainda aqui em Jeremias, podem andar aí, talvez duas ou três páginas para trás, talvez três, para o capítulo 17. Capítulo 17 de Jeremias é um dos, não é o único, mas é um dos textos que mostra com uma clareza grande o porquê de Deus chegar a este limite, de Deus chegar a este ponto e dizer sou eu que vou atentar, sou eu que vou castigar, sou eu que vou lutar contra o meu próprio povo. Capítulo 17, o título que eu tenho aqui é O Pecado Engana e Destrói. Capítulo 17 de Jeremias, versículo 1, diz assim, O pecado do Judá está escrito como ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Portanto, o pecado é uma coisa permanente e gravado de uma forma tão clara e tão evidente no meu povo. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos alteiros. Portanto, o meu povo o que faz é ser idólatra. Ou seja, seguem outros deuses em vez de a mim próprio. Ao monte do campo os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa como também os teus altos. Cá está novamente lugares de culto pagão por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e far-te-ei servir os teus inimigos. Cá está. Na terra que não conheces vais ser levado pelos teus inimigos porque és resistente, porque és rebelde, porque continuas dedicado e ligado à idolatria e a outros dedos. Porque o fogo que ascendeste da minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor maldito o homem que confia no homem. E aqui este era um dos problemas dos reis de Judá e de Israel porque acabavam por tentar como é que eu ia dizer? contornar o castigo de Deus e as ordens de Deus através das alianças e das confianças que faziam com outros povos. Aliavam-se com o Egito, aliavam-se com a Síria, aliavam-se com isto. Tentavam fazer as jogadas humanas e terrenas para tentar escapar ao juízo de Deus. Mas era inútil. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem, aqui o contraste, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto a águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor nem a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá. Portanto, a ideia de segue o teu coração leva-nos à destruição e à corrupção de forma desesperada. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não corretamente. No meio dos seus dias no meio dos seus dias as deixará e no fim e no seu fim será insensato. O Senhor a recompensar conforme os seus os seus atos, as suas ações. E aquilo que Deus está a dizer é o seguinte, já chega. Já chega. O povo tinha persistido na idolatria de uma forma tão tão constante, tão chega a ser constrangedor de ficar a forma como o povo voltava a ser. Mesmo quando se arrependiam ou diziam que se arrependiam, o passo seguinte era idolatria. E aqui há dois aspectos que são importantes em relação à idolatria e que nós temos que considerar também. Mais uma vez, volto a referir, ainda antes de falar destes dois aspectos. Idolatria, aqui nós estamos a falar só sobre ter estátuas ou imagens ou coisas às quais nós nos curvamos. Há coisas que não são palpáveis, que estão na nossa vida, ideais, objetivos e coisas que nós queremos para nós próprios que se constituem elas próprias em ídolos. E já falámos aqui sobre isso, não vou estar novamente a bater nessa tecla. Mas aqui a questão da idolatria é a seguinte, há duas questões que são importantes que são as seguintes. A primeira é que há um princípio bíblico. Segundo, quando nós quebramos um mandamento somos transgressores de todos os mandamentos. Isto está em Tiago, se quiserem tomar nota. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago 2, 10 diz mesmo isto, que aquele que pensa que guarda toda a lei mas transgride um mandamento é a mesma coisa que ser transgressor de todos. Portanto, às vezes nós temos aquela ideia de pensar assim, ah pronto, está tudo bem, pecado e tal, Deus não quer e glatrina, sei o quê. Mas, epá, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca faço mal a ninguém, tento fazer o bem. Até na sua atenção, há uma outra mentirinha aqui ou ali, umas coisas assim, o que é que ontem? Há inveja branca e umas coisinhas assim, umas coisas suaves, umas coisinhas, pronto, isto não é grave, quer dizer, há tanta coisa grave que eu não faço que essas coisas pouco graves não podem ter importância. Mas o que Tiago diz é que basta quebrar um que somos aos olhos de Deus transgressores de todos. Portanto, aquele fulano que é o pedófilo, homicida, ladrão, traficante de armas e traficante de droga, aos olhos de Deus é transgressor da lei, tal e qual como aquela pessoa que é muito boazinha e que uma vez diz uma mentira aqui e outra mentira ali. É transgressão da lei. Isto para nós é chocante porque nós vivemos com os olhos humanos, mas aos olhos perfeitos e santos de Deus é transgressão e é pecado e é agressão e é rebeldia contra Deus, independentemente da dimensão, da quantidade, do cheiro, da cor, do sabor, etc. Transgrido num e a Bíblia diz és transgressor de todos. Este é um dos problemas em relação a esta situação, que é nós muitas vezes pensamos em relação a nós próprios a distanciarmos-nos do povo e dizer, ah, pois, esse povo eram muito maus, esse povo era rebelde, esse povo era um idólatra, eu cá não. Eu cá até sou bastante bom, eu cá até não faço coisas tão más, eu cá até, Deus até deve estar muito satisfeito comigo. Tomara ter uma igreja de Rubens, Deus ia-se consolar com uma igreja de Rubens. Desgraça, pegada, mas enfim. Às vezes nós temos essa ideia de nos distanciar do povo, de pensar, não, mas isso era eles, eu não. Mas o que a palavra nos diz é que bastaria, se fosse possível, nós só uma vez na nossa vida cometemos um único pecado, cor de rosa ou branco, e ainda assim Deus considerava-nos transgressores da sua lei. Mas a questão da idolatria é mais abrangente do que isto, porque a questão da idolatria não é só um mandamento que é quebrado e que faz-me transgressor de todos, como a idolatria é uma quebra do primeiro mandamento em que Deus diz não terás outros deuses. E como quebra do primeiro mandamento na qual nós também caímos por causa dos ídolos que muitas vezes temos nas nossas vidas, os outros mandamentos acabam por ficar também comprometidos. Porque o que acontecia com o povo, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo deles, é que o facto de terem outros deuses, o facto de terem idolatria, não terem Deus somente como o único que dizia o Deus, levava-os a terem promiscuidade sexual e o mandamento de não adulterarás e da guarda da preservação do casamento ficaria comprometido, acabavam por ter tratamento injusto para com outras pessoas, até nos negócios que faziam, a justiça social ia para água abaixo, as propriedades, eles tentavam... Portanto, havia uma série de consequências, de resultados daquele pecado da idolatria que acabava por contaminar e por desorganizar, desorientar tudo o resto. Diz? Em cascata. É isso, é. Acabava por fazer com que os outros mandamentos de todos eles fossem camarados. Não é à toa que esse é o primeiro. Não traz outros deuses. Porque quando nós temos outros deuses, sejam eles postes ídolos como eles tinham, sejam eles baals ou baalins, estátuas, imagens, ou sejam eles coisas da nossa vida do cotidiano. Como uma pessoa com quem nós nos relacionamos ao ponto de ter um relacionamento que leva a quebrar a lei de Deus. A forma como nós nos relacionamos com o dinheiro muitas vezes vai fazer com que quebremos a lei de Deus, os mandamentos de Deus. A forma como nós nos relacionamos com a nossa própria ambição, com a nossa carreira, com as coisas que queremos conseguir, com o próprio tempo, a forma como gerimos o tempo muitas vezes leva-nos a quebrar mandamentos de Deus. Portanto, há coisas que na nossa vida acabam por ser ídolos mesmo sem a gente pegar nelas. Há coisas que são ídolos sem nós as termos, sem nós tirarmos proveito delas, simplesmente porque ocupam o primeiro lugar na nossa vida. E quando isso acontece, não é só o tal princípio de Tiago que está em causa, porque por um acaba por ser transgressor de todos, mas esse um é aquele do qual dependem os outros. e por isso que muitas vezes a vida, a nossa vida, quando nós seguimos outros deuses e quando temos outras prioridades, outras coisas, além de Deus, a nossa vida é um caos. Entendem? É um caos, porque nada está organizado, nada está no seu lugar certo. Está tudo fora de ordem, tudo fora de... Tudo desorganizado. Eu gosto sempre de usar esta ilustração, uma ilustração talvez meia ridícula, mas se nós pegarmos, por exemplo, numa folha de papel, olha, o Fernando, se calhar pode ajudar vocês com isso, ele faz muita limalha de ferro, aquela coisa assim. Vocês sempre pegaram uma folha de papel e colocar em cima da folha de papel um bocadinho de limalha de ferro, que é aquele pó metálico, colocamos aquilo ali, está sem tudo desorganizado. E por baixo colocamos um ímã. Aquelas limalhazinhas organizam-se todas. Em função daquela força magnética que está por debaixo, organizas. Quando a gente tira, é claro, elas ficam na pressão em questão, mas se nós mexermos, elas perdem a sua organização. E, de certa forma, o primeiro mandamento, que é não termos outros deuses além de Deus, é como se fosse em cima na nossa vida. Organiza. Encaixa as coisas no seu lugar. Dá a real proporção e o real espaço que cada uma coisa merece. E precisa. E quando esse primeiro mandamento de ser Deus o único Senhor, não termos outro além dele, não está presente na nossa vida, o que vai acontecer é que o resto é um caos. as prioridades são desorganizadas, as coisas estão fora do seu lugar, eu dou mais valor a coisas, a pessoas, daquilo que devia dar a Deus. Enfim. Os reis de Israel, os reis de Judá, neste caso, que estamos a ver em concreto, promoveram a idolatria, mas o povo seguiu-a. Não era uma coisa que eles podiam dizer, ah, isso foi o rei que quis. Era uma coisa que o povo abraçava, o povo seguia, muitas vezes, fazendo o tal salto, ora aqui, ora ali, ora estou com Deus, ora estou com aquilo que me dá prazer, com aquilo de que eu gosto. E mesmo depois das advertências de vários profetas, ao longo de séculos, portanto, desde, podíamos dizer, quase desde o início, quase desde que o povo sai do Egito, mas principalmente pensando nos profetas. Nós vimos os profetas menores, uma série deles têm o seu ministério, o seu trabalho, durante o tempo ainda dos reis, alguns já depois, mas alguns são durante aquele tempo, e todos eles alertavam o povo por causa do seu pecado, e diziam que Deus vai julgar, que Deus vai castigar, arrependam-se, voltem atrás, deixem os outros deuses, deixem as coisas que não são o Deus, o Senhor, deixem isso de parte, não permitam que isso seja o lugar principal, que isso tenha prioridade, que isso tenha autoridade na vossa vida. E agora, chega-se a um ponto que Deus diz, acabou, é tempo de executar o juízo, é tempo de cair o meu castigo, porque persistiram no pecado, permaneceram no pecado, mantiveram a rebeldia. E Deus diz, eu não vou lutar por Judá, eu vou lutar contra Judá, eu vou trazer o mal como castigo, e mais, e Deus diz, eu vou usar um povo pagão para fazer isso, eu vou usar os babilónios, os que não me temem, para castigar é que os que dizem que me temem. Imaginem a humilhação, imaginem a, imaginem a cara de Ezequias quando recebe esta resposta de Jeremias. Ele manda perguntar, o Senhor vai-nos ajudar, se calhar porque ela é tão maravilhosa e tal, faz uns milagres, faz umas magias, quem sabe manda Nabucodonosor de volta, e Jeremias diz assim, não, esquece, esquece Nabucodonosor, ele é o menor dos teus problemas, o teu problema sou eu, porque tu foste resistente, rebelde, mantiveste a desobediência, quebraste o mandamento, se foste idótreo e agora vai cair o juízo. Quando eu estava a preparar isto, o texto que me veio à mente foi Hebreus 10, 30 e 31. Eu gostava que abríssemos este texto. Mantenham aí o Jeremias marcado, mas abram por favor Hebreus 10, 30 e 31. E este texto de Hebreus tem que nos fazer perceber, tem que nos incomodar ao ponto de entendermos o que é que está em causa perante uma escolha deste género. Se este texto não está marcado aí na vossa vida como uma bola, agarrem uma caneta e façam aí várias bolas à volta disto. Hebreus 10, 30 e 31. Mostrar-se para que todos encontrem. Hebreus 10, 30 e 31. Alguém pode ler? Alto e bom som. Ouviram todos? Não, isso. Mais uma vez. Mais uma vez. Os dois. Sim, 30 e 31. Ouçam-me bem. Este texto não é para o fulano que navegou já a igreja. Este texto é para a gente. Ok, pode ler outra vez. O rei da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O rei da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente faz a imagem, uma imagem de Deus à nossa dimensão, uma imagem de Deus que não nos incomode, uma imagem de Deus de um velho de barbas sentado num trono, muito baixorrente, estilo Pai Natal. A gente faz a imagem de Deus como um Pai Natal, mas sem o saco das prendas. Mas benevolente e que compreende tudo e que é amor e que é paz e bondade e se calhar tudo isto que eu estou a dizer agora, esta parte final, não a parte da descrição do trono e das barbas, mas esta parte de Deus é bom, Deus é benigno, isto é verdade, tudo isto é verdade, tudo isto é bíblico. Mas isto é só uma parte da moeda, isto é só uma das faces da moeda. A outra face é o Deus santo, puro e justo que não tolera o pecado e que chega a um ponto que diz, chega. E é um Deus que diz que é um fogo consumidor e que diz que é terrível coisa cair nas suas mãos. Não é terrível coisa cair nas mãos do pastor. Eu não faço mal nenhum a ninguém. Posso ter este aspecto, mas não faço mal nenhum a ninguém. Já me tiraram o veneno e como o Sheldon costuma dizer, a minha mãe testou-me quando eu era mais novo, portanto, eu não faço mal a ninguém. Então, este aspecto, mas não. Agora, resistir a Deus, ser rebelde contra Deus, manter a persistência arrogante de uma vida que não quer Deus. Um dia a casa cai. Um dia é tarde demais e Deus faz o seu juízo cair porque a horrenda coisa é cair nas suas mãos. E é estranho a gente, de um Deus que é amor, a gente dizer isto, que é horrível cair nas suas mãos. Mas é quando é em rebeldia, quando é em pecado que nós estamos nas suas mãos. Não é quando estamos entregues em oferta, não é? Quando nós reconhecemos que Ele é o Salvador e colocamos-o nas suas mãos. Não é isso. Mas quando nós decidimos permanecer no nosso, quando o povo naquela altura acabou por fazer, decide permanecer na sua terra. Não, eu vou-me aguentar aqui em Jerusalém, pode ser que não seja assim tão mal. Vou-me aguentar porque é meu, vou-me guardar os meus direitos, vou-me defender a minha terra, vou-me ficar onde estou, vou resistir na maneira como tenho feito, como tenho... Vou continuar como está. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. E Deus diz que iria destruir o povo. Ainda assim, e é o texto que nós lemos logo no início, ainda assim, mesmo no momento da queda do juízo de Deus sobre o povo, mesmo no momento em que Deus diz já chega, eu vou destruir, sou eu próprio que vou lutar contra o meu povo, sou eu próprio que vou terminar com isto, porque o seu pecado e a sua rebeldia, a sua arrogância, a sua persistência contra mim, não tem fim. Mesmo neste ponto, Deus diz assim, mas ainda assim, a minha misericórdia, o meu amor, é ao ponto de dizer, querem viver, eu ainda vos dou uma saída. Querem a vida, querem o caminho da vida, eu ainda vos dou uma saída. Saiam das portas de Deus além e entreguem-se ou entreguem-se àqueles que são o instrumento do castigo que eu estou a trazer sobre vocês. Rendam-se. Rendam-se. E este render-se ou esta rendição era acima de tudo um reconhecimento do próprio pecado. Querem dizer, olha, então eu não vou persistir. Porque, reparem, a forma como Deus fala aqui daquilo que iria fazer contra Jerusalém, Ele está a dizer que Jerusalém, agora, neste momento, Jerusalém era o símbolo de rebeldia contra Deus. Reparem que isto é uma inversão completa daquilo que acontece durante muito tempo. Porque durante muito tempo os outros povos pagãos eram vistos como os símbolos de rebeldia contra Deus. Nínive era uma cidade de rebelde contra Deus. A própria Babilónia era um estado, uma cidade, um lugar rebelde contra Deus. Várias vezes nós lemos de outros povos pagãos que eram rebeldia contra Deus. E Deus agora diz assim, eu vou agir contra o meu povo. Jerusalém constitui-se nesse momento como um lugar de rebeldia contra Deus. E Deus diz, querem continuar rebeldes contra mim? Mantenham-se aí. mas o vosso caminho aí é de morte. Mantenham a vossa vida como está. Não mudem nada. Deixem-se estar. Acomodem-se. E esse caminho é de morte. Agora, reconheçam o vosso pecado, arrependam-se, rendam-se e eu tolero a vossa vida. Eu permito que continuem a viver. E como já disse há pouco, seria uma vida de humilhação, uma vida de escravatura, com certeza, perante os os babilónios, mas ainda assim era a vida. Agora, a realidade aqui, penso que é o ponto que tenho que fazer clicar dentro a este. Nós queremos manter a nossa vida como está. Deixem-me só fazer qualquer isto noutros termos. Eu acho que não faz sentido, por exemplo, quando estou aqui a falar, estou a falar para um grupo de pessoas, eu acho que não faz sentido, mas isto é a minha maneira de ver, que venham pessoas aqui que não tenham pelo menos, que não consideram pelo menos a hipótese de mudar alguma coisa no seu comportamento, no seu pensamento e na sua maneira de ser, quando venham aqui. Eu acho que não faz sentido. Eu penso que não faz sentido porque eu coloco-me no lugar de alguém que vai a um espaço para ouvir falar sobre Deus e todos os domingos ouço falar sobre mudar a minha vida, mudar o comportamento, mudar o pensamento, mudar as atitudes. Quer dizer, eu penso que se eu não estiver com a pré-disposição pelo menos de considerar a hipótese de mudar alguma coisa, não faz sentido vir aqui. É inútil. Para quê? Há tanta coisa para fazer melhor que isto. Se não há esse propósito, há tanta coisa para fazer. Mas o facto é esse, é que nós percebemos de presença e de pessoas que vêm e que estão e que ouvem dia e dia e dia e depois na sua vida está tudo igual. Chega-se a um dia que a casa cai. Chega-se a um dia que Deus executa o seu juízo. Chega-se a um dia que Deus diz, olha, já chega. Já chega. Terrível coisa é cair nas minhas mãos quando há uma persistência na rebeldia, uma persistência na arrogância, uma persistência no pecado, uma persistência em não querer saber, em não querer mudar e Deus diz, não queres mudar? Então fica. É o teu caminho, é a tua escolha. Então fica. E vais morrer. O caminho de morte. Agora, a pessoa que chega ao ponto e percebe assim, pá, realmente, realmente isto não, não faz sentido continuar a ser. Alguma coisa tem que mudar. eu tenho que me render. Eu tenho que reconhecer o meu pecado, arrepender-me e colocar a minha vida nas mãos de Deus. E esta é uma vida, de certa forma, nós podemos considerá-la uma vida de humilhação. Porque quem reconhece o seu pecado não o reconhece com alegria. Ah, que bom que eu era pecador. Não, a pessoa quando reconhece o seu pecado reconhece a humilhação. Reconhece a frustração. Reconhece em arrependimento. O arrependimento implica isso. implica esse sentimento que foi uma coisa que agrediu Deus, que desagradou Deus. Não há como se arrepender e render-se na maior. É claro que se nós o fazemos genuinamente, Deus traz à nossa vida a sua paz, a sua alegria e a minha vida é diferente, sem dúvida. Mas o momento do arrependimento não pode ser uma coisa leviana. Uma coisa, ah, está bem, já agora também quero. Não é isto. Ou há um reconhecimento pessoal de que a vida não pode continuar como está, de que a resistência a Deus não pode continuar como está, de que a idolatria não pode continuar da forma como tem estado, de que eu não vou manter o meu comportamento e a minha atitude da maneira como esteve até agora, porque eu não quero um caminho de morte. E então aí eu decido, eu quero um caminho de vida. Eu rendo-me, eu arrependo-me. no fundo, aquilo que Jeremias está aqui a dizer ou a Zedquias, que era o rei e de uma forma geral diz ao povo, é parem de resistir, parem de se agarrar ao que são os vossos direitos, ao que são as vossas vontades, os vossos propósitos, os vossos interesses, as vossas prioridades, desistam disso, desistam da vossa Jerusalém, desistam do vosso quintal, desistam do vosso cantinho onde ninguém toca, onde ninguém mexe, onde Deus não intervém, onde Deus não altera nada, desistam disso, abdiquem disso. Rendam-se à soberania de Deus, rendam-se à ação de Deus, rendam-se até ao castigo que Deus traz, porque é melhor ser castigado por Deus do que ser destruído por Ele. Concordam? É melhor receber o castigo de alguém que nos ama do que a sua destruição. Recebemos a destruição que Ele nos traz. Eu gostava que nós ficássemos em oração, silenciosa. Porque isto é, lá está, eu posso falar aqui mil anos, ninguém quer isso. Eu também não, e eu sei que vocês também não querem, podem falar mil anos durante a mesma coisa. Mas eu posso ficar aqui a falar toda a vida sobre isto. Podemos ficar a abrir a Bíblia todos os dias e ver tudo aquilo que a Bíblia diz sobre o arrependimento, sobre desistirmos da nossa própria vida, negarmos a nós próprios estarmos sacrificados com Cristo, tudo isso que a gente já viu e podemos continuar a ver. Mas eu não mudo a vida de ninguém, nem nenhum membro da equipa ministerial tem essa capacidade, nem nenhum coro, nem nada, nada daquilo que a gente faz aqui muda nada na vida das pessoas. A palavra sim pode fazer e o Espírito Santo é trabalhar na vida de cada um. Mas isso é mesmo um trabalho individual, é um trabalho que cada um permite ou não que Deus faça. E eu gostava que nós ficássemos em oração silenciosa durante algum tempo e cada um a refletir consigo, refletir com Deus e reconheçam isso, reconheçam, olha Senhor, de facto, eu não quero continuar nesta Jerusalém rebelde, não quero continuar nesta minha vida conformada com o pecado, conformada com a desobediência, conformada com outras prioridades, com outras coisas que não sejas tu o Senhor da minha vida. Eu não quero isto, eu arrependo, eu rendo, eu entrego-me a ti. Vamos ficar em silêncio e cada um fale isto com Deus. Deus. Obrigado.